Toca, toca, toca! Se veçam! Ajde, se zakoçak! Bravo! Bravo, bravo! Ibrajte! 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 Mime! Meme! Ibrajte, smakrem u deba! Vrk! Ulejte! 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 Vamos! 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 Tocam! Vamos! Opa! Espera quando se derrubou. A! 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 Aaaa A! 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 Marketing! A! Dr Quer meat! Hatsang! Na ja ja! Na ja! I 스테! Na ja shouldiam! Anuj! Anuj! Não, 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 não.